Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Onde eu estou hoje? Nessa casinha linda? Bem-vindo ao Unicorn Obby World. Parece que houve um derramamento mágico. Nossa, derramamento mágico. Olha que lindo, dá vontade até de ficar deitado aí. Aí pisa aí. Não. Rápido, pule lá embaixo. Ah! Pulei. O check-out que bonitinho. Ah, eu quero essa roupa. Voltei! Aqui eu sei que eu tenho que passar. Cheio das frescuras. Ó, peraí. Mostra meu look. Shortinho. Nossa, eu tô linda. Pantufa da Hello Kitty sempre. Não combinou. Super combinou, produção. Você não entende das coisas. Cuidado com esse chiclete rosa. Chiclete? É, no chão. Cuidado, ele se move. Ai, que bonito esse jogo. Encontre o correto, porque o outro é perigoso. Esquerda. Vixi. Direita. Na cara. Na cara. Eita. Oh não, esta área está danificada. Seja seguro. É pra você tomar cuidado. Vá por aqui. Tá lindo esse joguinho. Oh não, parece que o chão cedeu. Uai, ele caiu ali, hein. Ah, tá. Dá pra descer um pouquinho. Não, mas ele caiu mesmo. Agora caiu. E quase eu caí agora. É. Nossa, tem várias roupinhas lindas de unicórnio. Não acorde o unicórnio adormecido gigante. Uai, por quê? Tá falando ou tenho que seguir? Oh, quase. Bebel, voltei. Ah, Bebel, caí. Foi atrás de você, eu acho. Não posso mais cair. Nossa, nunca acaba. Nunca acaba. Não parecia ter tantas estrelinhas. Ai, que linda essa portinha. Ai, que frescura. Lindo, não caia. Ixi, esse é difícil. Vai rápido. Que rápido, produção. Ó, minha pantufa que linda. Legal, hein. Minha tiarinha de unicórnio. Eu queria esse avatar pra mim. Uai, você vai ficar com ele. Comprou? Não. É um bonequinho real. Ah, é. Legal, hein. Podiam inventar pra vender, né? É. Pule nos corretos. É, esse é sorte. Ah, viu, produção? É, normalmente os brilhantes são os maldosos. Como que fala? Armadilha. Armadilha. Tenho cuidado. Nem leu. Ai, caí. Esquerda. Uau. Escolha o portal. Meio. Esquerda. Meio e direita, então. E esquerda. Ih, hu. Pule rápido para isso. Hã? Para sair. Pule rápido nisso, né? Que lindo! Af, Maria, que grito. Não conseguimos sair. Nós conseguimos sair. Estamos tão perto de escapar. Ah, mas já? Lindíssimo! Nuvens. Eu acho que não tá perto, não. É, também tô achando que não, hein. Eu me pergunto o que tem lá. Vamos ver. Nossa, que lindo o castelo! Certifício de pular nos degraus. Ok. Ah, será que tá terminando mesmo? É, acho que chega no castelo. Tã, 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 tã. Opa, essa é a música de casamento. Não. Cantei errado. Nada a ver. É, tã, tã, tã. Tã, tã, tã. Hã? Parabéns, você venceu o hobby. Muito bem. Nossa, muito fácil. Ai, muito lindo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem continuação? Ah, esse é outro hobby. Ah, vai um pouquinho aí. Gente, que lindo! Nossa! Tudo colorido. Ah, como é que ele foi muito rápido, vai um... Eita, o que que é isso? Tô estourando as bolhas. Ah! É tipo pop-it. Ah, ele some e volta. É pop-it mesmo. Uau, que corredor lindo. Legal, hein, ó. Estou super combinando, viu, produção? Valeu a pena eu comprar essa roupa. É, gastou pra caramba. Ih, já tá reclamando. Tá achando que tá rica? Tá rico! Não me atrapalha. Ó, tô passando avião aqui. Nossa, tem hora que parece que vai acabar. Que não vai aparecer nada. Esse jogo não precisa fazer nada, hein, ó. Dá pra você ir... É só andar. Só andando e apreciando a paisagem. Apreciando as cores, porque paisagem não tem paisagem. É, paisagem não tem. Olha que lindo. Ô, será que é arco-íris? É tudo de unicórnio. Eu estou fantasiada de unicórnio. É mesmo, combinou, tá? Super. É cair aí, hein? Não, aqui é grosso. Ih, tô boa, produção. Ah, aí tá muito fácil. Muda de jogo. Não, nunca! Esse é mais bonito. Nossa, não passa de parar avião. Hã? Não para de passar avião. Vai com avião mesmo. É. Finge que o avião tá aqui no jogo, ó. Nas nuvens. Eu tô acima do avião. Olha lá. Bonito. Tô indo. Só vai. Olha aquela... Aquele... O que é aquilo? Uma ponte? Tipo um tobogãzão. É. Escorregador. Ô! Alguém me passou. Gente, vocês gostam de jogos assim ou jogos de escapar? Deixa aqui nos comentários. Olha o escorregador subindo. Ihu! Descendo. Nada de escorregador. É, nada de escorregador. Ô, buraco! Nossa! Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Quero ver quem tá deixando o like. Esse jogo é... Como que fala? Nossa, aqui ele até avisa onde que não pode ir, ó. Carinha triste. É. É maratona. Maratona unicórnio. Ah, é. Não precisa nem parar. Ó, já tô na metade. Não precisa nem parar. Só no amarelo. É amarelo ou verde isso aí? Pra mim é amarelo ou neon? Pra mim é verde e neon. Amarelo tá ali, ó. Depois do verde. Ah, é. Amarelo post-it. Ah, é. Que é tudo post-it. É. Estamos conseguindo. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam do seu like. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau. Uhul.